O que é o Partido Comunista do Brasil? O que é o Partido Comunista do Brasil? Vale a pena ouvir, vale a pena refletir sobre a nossa história, sobre o pensamento dos comunistas do Brasil, muito bem retratado nesta entrevista. Assista agora um trecho da entrevista. É curioso, por exemplo, eu não sei se isso tem relação já com... A gente aprende na história do Brasil, vocês já são da história do Brasil, que você, desde a saída do Prestes, passou a haver uma espécie de choque de liderança do partido. E em 1945 o partido foi a legalidade e em 1946 participou das eleições, mas você e o Pomar criaram o Partido Social Progressista. Não, não. Não havia naquele tempo. Então é que vocês foram deputados com outro partido e não pelo PCP. Não, nós fomos... foi o seguinte, nós fizemos um acordo com o partido do Alemari Barros, o Partido Social Progressista, para as eleições suplementares em São Paulo. Então, eu e o Pomar fomos candidatos a deputado e resolvemos apresentar as candidaturas, quem resolveu foi o Comitê Central do Partido, pelo Partido Social Progressista. Porque já havia uma discussão. Porque já, sim. Não, que o partido poderia ser fechado. Pois é. Então, na verdade, nós elegemos... Entendeu? Estratégico. É o senhor? Não, não. Foi a comissão executiva do partido. Os portugueses fizeram isso também há pouco tempo. É. Foram eleitos... o PTB elegeu um deputado, que foi Emílio Carlos, nós elegemos dois, que foi o Pomar e eu, com uma votação verdadeiramente impressionante. Nós elegemos um senador, que foi o Campo Portinari, o grande pintor, ele foi eleito, basta dizer, e o Roberto Simos, que havia sido empolgado pelo PSD e pelo Getúlio, por todo mundo, estava atrás da votação de Portinari, cerca de 50 mil votos. Essa noite, ia ser fechada a ata geral das eleições em São Paulo. Na noite seguinte, para surpresa, os quase 50 mil votos de diferença a favor do Portinari, que haviam passado milagrosamente, ou melhor dito, foram roubados e passados para o Roberto Simos. Quer dizer, o Roberto Simos não foi eleito pelo eleitoral de São Paulo, foi eleito pelo Tribunal Estadual Eleitoral de São Paulo. O verdadeiro senador eleito foi Campo Portinari. E Portinari fazia uns comícios formidáveis, admiráveis. Ele contava, ele contava muito histórias da vida dele, histórias quando ele era filho de Sitiantes, lá em Bradoski. E também histórias outras, ele gostava de contar muitas histórias engraçadas, e no Interno de São Paulo gostava muito daquela maneira caipira que ele falava. Eu me recordo que, participando de um comício com Portinari, ele contava uma história interessante. Quando ele estava fazendo os murais do Ministério da Educação, que são os cinco, os chamados cinco na história do Brasil, o Capanema, que era Ministro da Educação, diz, Portinari, está faltando aqui um quadro. Qual é o quadro? Era botar Caxias, como o pacificador no Brasil, o patrão do exército, porque senão aqueles quadros, aqueles murais, seriam considerados subversivos. Não é possível, você faça essa concessão. E o Portinari ficou bravo, não quis mais continuar a fazer os murais, etc. Então, por muita solicitação, muitos pedidos de Capanema, o Portinari acendeu em fazer o retrato de Caxias. Não um quadro de Caxias, um retrato de Caxias. Um dia, e de vez em quando, ia o Capanema visitar aqueles murais, a feitura dos murais. Um dia, o Capanema pergunta ao Portinari em si se ele já havia pintado o retrato de Caxias. Ele disse, perfeitamente, pode vir a olhar. O Capanema começou a olhar o mural sobre Tabarazio, o mural sobre a era do couro, depois o mural sobre a mineração, sobre o açúcar, o café, a pecuária também, etc. E o Capanema vai olhando, vai olhando, mas não está. Não veja o retrato de Caxias, porque você não olhou direito. Você não olhou direito. Volte a olhar os quadros. Aí o Capanema, dizia o Portinari, o Capanema voltou, disse, mas eu não vejo Caxias. Onde é que você botou Caxias? Ele se chamou para a frente do mural que era a pecuária, disse, olha aqui nesse mural que você vê o retrato de Caxias. Mas eu não vejo Caxias. Diz, você não vê? Olha para esta bosta de boi, que ela tem a cara do Caxias. E espalha a cara do Caxias ali numa bosta de boi. Então, o Capanema botou a mão na cabeça, não faça isso, Portinari. Nós vamos todos para a cadeia. Ele disse, bem, se você não quer o Caxias com essa bosta de boi, eu apago o negócio e fico dito por não dito. E assim, ele contava. E o pessoal ria, dava gargalhada, batia palma no interior de São Paulo. E assim, o... Ele contava isso nos tomizos. Era maravilhoso. Era maravilhoso, não é? Era maravilhoso. Era maravilhoso. Tem uma história... Mas você não pode botar. Vem, pode ensinar e eles veem como é que é. Porque é Portinari, já está morto. É, eu acho que ele vou. Ele contava em comícios. Agora, tem uma história muito engraçada, que eu não sei se é verdade. Dizem que quando o partido foi para a ilegalidade, a bancada... Você e o Pomar continuaram na bancada do PSP. Então, quando chegava o Natal, vocês iam lá com as mocinhas da juventude comunista recolher uma grana para o Natal das crianças comunistas. E dizem que o Zezinho Bonifácio, certa vez, botou a grana dele, bateu no chão e falou Arruda, lembre-se bem de mim. Estou contribuindo. Naquele tempo, eles tinham medo de que o PC tomasse o poder. É verdade. Eu não me recordo. Eu soube que, uma vez, há uns jornalistas, o Zezinho Bonifácio falou a respeito. Mas, francamente, eu não me recordo que, nesse episódio, talvez possa ser... mas não... Não me falha. Também não me recordo bem esse... Era uma espécie de pedágio, né? Não, em geral, os dirigentes do partido não faziam finanças. Sim, mas você era deputado, ia fazer com o chefe de casca. Chegava o Natal, olha aí o pessoal... Mas eles sabiam o que era dirigente do partido. E aí E aí E aí E aí Amém.